Ninguém me dava informação, então no momento eu tive que tomar uma medida maior, eu tive que entrar e botar a questão de autoridade e tive que entrar e subir no elevador até o leito. Então foi aí que o doutor Renato e a enfermeira Grade me receberam, informaram que eu deveria me dirigir até a enfermaria para colocar equipamento necessário de proteção para verificar a questão da minha mãe. Foi aí que eu me dirigi até o local onde ela estava. Olha essa, os governadores de estado estão baixando decretos emergenciais para ter acesso a verba do governo federal ou até mesmo do tesouro do estado dos cofres públicos sem licitação, pois assim eles têm uma justificativa para os falecidos. É o caso dessa senhora, que já estava no saco para defuntos. A sorte dessa senhora é que o filho dela é um policial militar, o Cabo Moisés, e ao saber disso correu para o hospital e mesmo lá ainda teve dificuldade para entrar. Agora imagina as pessoas que não têm condições, mais pobres, mais humildes, quantos não foram?